A partir de hoje você vai ser minha queiga fiel Vem com o Flavio Flavio pisada quente Eu tô encantado nessa boca linda Eu tô apaixonado por essa menina É a mais requisitada desse cabaré É coisa de louco, arraso de mulher Cabelo comprido, olhinhos castanhos O avantajado, cinturinha fina Você vai ser só minha, eu vim pra te buscar De hoje em diante você vai comigo morar Você vai ser minha queiga, minha queiga fiel Vai ser minha queiga, minha queiga fiel Vou te levar embora agora desse bordel Quero casar com você com direita lua de mel Você vai ser minha queiga, minha queiga fiel Vai ser minha queiga, minha queiga fiel Vou te levar embora agora desse bordel Quero casar com você com direita lua de mel Olha o salão, chama, chama, chama Olha o piseiro do Flavio Eu tô encantado nessa boca linda Eu tô apaixonado por essa menina É a mais requisitada desse cabaré É coisa de louco, arraso de mulher Cabelo comprido, olhinhos castanhos O avantajado, cinturinha fina Você vai ser só minha, eu vim pra te buscar De hoje em diante você vai comigo morar Você vai ser minha queiga, minha queiga fiel Vai ser minha queiga, minha queiga fiel Vou te levar embora agora desse bordel Quero casar com você com direita lua de mel Você vai ser minha queiga, minha queiga fiel Vai ser minha queiga, minha queiga fiel Vou te levar embora agora desse bordel Quero casar com você com direita lua de mel Você vai ser minha queiga, minha queiga fiel Vai ser minha queiga, minha queiga fiel Vou te levar embora agora desse bordel Quero casar com você com direita lua de mel Você vai ser minha queiga, minha queiga fiel Tu vai ser minha quenga, minha quenga fiel Vou te levar embora agora desse bordel Quero casar com você com direito a lua de mel Você vai ser minha quenga fiel, viu? Vou te levar embora desse bordel Vem, vem com o Flavinho, vem bebê Vem minha quenga fiel Estourou! Isso é uma cachorrada Um da aventura É no passinho debochado Debochado Na pesadinha debochada Estão falando pra geral Por que eu vivo assim? Diz que não tomo jeito Tá que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso Mas nós sabemos o chato Não gosta da minha cara Do meu jeito debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado É no passinho debochado Debochado A pesadinha debochada É o da aventura Tá espanando pra geral Por que eu vivo assim? Diz que eu não tomo jeito É quem paga meu boleto, é Se incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso Mas nós sabemos o chato Se não gosta de mim Do meu jeito debochado Me desculpe Olha como eu tô preocupado É no passinho do deboche Na pesadinha do deboche Alô minha vaqueira Mandei todo o Brasil É o Japãozinho da Cadeira Eu peguei minha maroca E gatei o meu reboco Celei o melhor cavalo Que o Rio vai dar fora Hoje tem vaquejado E eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom Ele volta o gole Mas eu peguei minha maroca E gatei o meu reboco Celei o melhor cavalo Que o Rio vai dar fora Hoje tem vaquejado Eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom Ele bota o boi no chão E o vaqueiro quando é bom Bota o boi no chão Se queimar o carro Zero boi vacilão E o vaqueiro quando é bom Bota o boi no chão Se queimar o carro Zero boi vacilão Mas o vaqueiro quando é bom Bota o boi no chão Pois se queimar o carro Bora Japãozinho Chama diferente dos iguais É o Japãozinho da cateleira Meu patrão Japãozinho O grau dos paredes Cê tá ciso do acordeiro Japãozinho Mas eu peguei minha maroca Engatei o meu reboco Celei o melhor cavalo Que o Rio vai dar fora Hoje tem vaquejado Eu quero ser campeão Bota o plato ao carro E o raqueiro quando é bom Eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom Ele bota o boi no chão Mas o vaqueiro quando é bom Ele bota o boi no chão Se queimar o carro Zero boi vacilão E o raqueiro quando é bom Bota o boi no chão Se queimar o carro Zero boi vacilão Tamo junto da minha cateleira Acordeão O fenômeno das vaqueiras Daquele jogo Eu sou um velho safado Vivo na aglomeração Vendi metade do gado E comprei um paredão Depois da segunda dose Foi que o tren desandou Só rola forró do pega Aqui no sítio do vovô É desmantê-lo noite e dia Se correr o bicho pega Se ficar é putaria É desmantê-lo noite e dia Se correr o bicho pega Se ficar é putaria Meu sonho é ter um AD20 Meu sonho é ter um AD20 Com 29 adentro Só no aglomeramento Só no aglomeramento Meu sonho é ter um AD20 Com 29 adentro Só no aglomeramento Meu sonho é ter um AD20 Com 29 adentro Só no aglomeramento Só no aglomeramento Meu sonho é ter um AD20 Com 29 adentro Só no aglomeramento Eu sou um velho safado, vivo na aglomeração Vem de metade do gado e comprei o paredão Depois da segunda dose foi que o trem desandou Só rola forró do pega aqui no sítio do vovô É desmantê-lo noite e dia Se correr o bicho pega, se ficar é putaria É desmantê-lo noite e dia Se correr o bicho pega, se ficar é putaria Meu sonho é ter um AD20 com 29 dentro Só no aglomeramento, só no aglomeramento Meu sonho é ter um AD20 com 29 dentro Só no aglomeramento, só no aglomeramento Meu sonho é ter um AD20 com 29 dentro Só no aglomeramento, só no aglomeramento Confia pra trabalhar DF do Quiseiro Ora meu povo do Maranhão Do Maranhão pro Brasil Vem correndo assim, safadão E aí se dane, hein Você tá entendendo, é não, papá Aqui saudade de um quiseiro De tomar cachaça, de rolandizante Tinha um som de mala e quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão, eu quero ver novinha na frente do paredão Ai que saudade de um quiseiro De tomar cachaça, de rolandizante Tinha um som de mala e quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão, eu quero ver novinha na frente do paredão É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Foi paredinha lá do caralho, me deixou de vontade Eu sempre vou de novo, eu quero ver novinha na frente do paredão Eu sempre vou de novo, eu quero ver novinha na frente do paredão Eu quero ver novinha na frente do paredão Ai que saudade de um quiseiro De tomar cachaça, de rolandizante Tinha um som de mala e quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão, eu quero ver novinha na frente do paredão É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Foi paredinha lá do caralho, me deixou de vontade Eu fico ao céu, eu sempre vou de novo, eu fico ao céu A Dani vai de novo, eu fico ao céu Eu sempre vou de novo, eu fico ao céu Eu sempre vou de novo, ah, ah, ah Renas de pressão, seu falhão MC Dunning E chorou pro mundo, papai Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Eu sei ser DJ O carinha que mora logo ali Tá me dizendo que sabe fazer um som? Sei Então anda logo, som na caixa Estourou, papai Isso é chicão do piseiro Daquele jeito Falou, calma, paredão Hoje o regra é lá em casa Já chamei, foi as meninas Todo mundo vai ficar O louco de balinha A danada tomou todas Olha o que aconteceu Ela pediu uma coisa louca Ficou doida e se perdeu Ela pediu uma coisa louca Ficou doida e se perdeu E depois ela ficou falando assim, ó Sabotaram meu copo, fudeu Me tacaram balinha Sabotaram meu copo, fudeu Me tacaram balinha Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Eu que batizei o copo dessa piranha Eu que batizei o copo dessa piranha Botei uma bala boa Uma bala que bate a onda Botei uma bala boa Uma bala que bate a onda Rasga, não faz não Alô do revestimento Tamo junto a nós Alô do carbo da bateria Alô do carro e moeda No nome da show, ris, promoções e eventos Tamo junto a nós Hoje o regra é lá em casa Já chamei, foi as meninas Todo mundo vai ficar O louco de balinha A danada tomou todas Olha o que aconteceu Ela pediu uma coisa louca Ficou doida e se perdeu Ela pediu uma coisa louca Ficou doida e se perdeu E depois ela ficou falando assim Sabotaram meu copo, fudeu Me tacaram balinha Sabotaram meu copo, fudeu Me tacaram balinha Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Eu que batizei o copo dessa piranha Eu que batizei o copo dessa piranha Botei uma bala boa Uma bala que bate a onda Botei uma bala boa Uma bala que bate a onda Eu que batizei o copo dessa piranha Eu que batizei o culpudo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que batizei o culpudo dessa piranha Eu que batizei o culpudo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Meu nome da casa do celular, loucada que não se comenta Alô LP do Paredão, tamo junto, alô Rei do Paredão Daquele jeito, papai, é nóis, vai! Daquele jeito, papai, é nóis, vai! Daquele jeito, papai, é nóis, vai! Ela pediu sarraçoca no rabetão, pediu sarraçoca no rabetão Pede, eu tô botada com pressão, pede, vai! Tem botada com pressão, fica de coxa e vai me obedecer Tu fica de coxa e vai me obedecer, tu pede, eu tô botada pra descer Tu pede, eu tô botada pra descer Não tem querer, eu vou bater Tu diz o quê? Eu sou do batidão Ela pediu sarraçoca no rabetão, pediu sarraçoca no rabetão Pede, eu tô botada com pressão, pede, eu tô botada com pressão Fica de coxa e vai me obedecer Tu fica de coxa e vai me obedecer Tu pede, eu tô botada pra descer Tu pede, eu tô botada com pressão Não tem querer, eu vou bater Tu diz o quê? E agora dos teclados do jefe na brincadeira E agora dos teclados do jefe na brincadeira Se a coxinha é o lível hit do P.A. É o nome do sul do paradão Ruido o paradão, tá ganha, filho? Vai, Paulinho Chegou Cheguei com um passinho que já virou sensação O solinho é diferente pra tocar no paredão Cheguei com um peru e todo mundo tá fazendo a dança Em uma festa que eu fui na África Comecei uma dancinha muito massa Parecia um covo misturado com o peru Aí eu inventei a dança Em uma festa que eu fui na África Comecei uma dancinha muito massa Parecia um covo misturado com o peru Aí eu inventei a dança Lá em São Paulo todo mundo tá fazendo No Ceará todo mundo tá fazendo No Pernambuco todo mundo tá fazendo Essa dancinha é a onda do momento Direita, esquira, no centro, lá e dentro E todo mundo dança e vem fazendo movimento Direita, esquira, no centro, lá e dentro E todo mundo dança e vem fazendo movimento Aí eu inventei a dança e vem fazendo movimento Música 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 Cabaré que eu não mando eu fecho, mulher com piscura eu deixo Ai papai, vem com o piseiro do barão Tava sozinha em casa, tomando uma cana, no zap um chamado pro rolê verdade esgrama Eu já tava brisado, disse hoje, pô já era, vamos pegar as novinha, eita rolê da misera Foi uísque, vodka, cerveja, lolol, uma carteira de cigarro, duas carreiras de p*** Teve briga, baculejo, uns viado e xerido, teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Peguei um mototáxi, um cabaré de táxi, deu errado também, eu não perdei ninguém Fumaram meu cigarro, gastaram meu dinheiro, voltei pra casa liso e vomitei no banheiro Foi uísque, vodka, cerveja, lolol, uma carteira de cigarro, duas carreiras de p*** Teve briga, baculejo, uns viado e xerido, teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Bora mais parceiros, o Wesley Coelho, o Cleiton Senna, no piseiro Estourou papai Chama no piseiro, chama no piseiro Vem com o piseiro do barão, vai papai Tava sozinho em casa, tomando uma cana, no zap um chamado pro rolê, vai dar desgrama Eu já tava abrisado, disse hoje, pô já era, vamos pegar as novinha, entra o rolê da misera Foi uísque, vodka, cerveja, lolol, uma carteira de cigarro, duas carreiras de p*** Teve briga, baculejo, uns viado e xerido, teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Peguei um mototaque, fui pro cabaré de t***, deu errado também, eu não peguei ninguém Tomaram meu cigarro, gastaram meu dinheiro, voltei pra casa liso e vomitei no banheiro Foi uísque, vodka, cerveja, lolol, uma carteira de cigarro, duas carreiras de p*** Teve briga, baculejo, uns viado e xerido, teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Tá bom de açúcar, bebê? Vem com o piseiro do barão, cuida, cuida, cuida Solta o pirulito e vem pro piseiro Sucesso no açaí Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada e tá chapada de cachaça e quando ligo o paredão ela fica descontrolada No paredão ela vai jogando a raba, chega pertinho dela ou manda dar uma zentada Olha pra raba, olha pra raba, olha pra raba, olha pra raba Hora de olhar pra mim, assim se começava a derrubar Gosto de me descer, sei o que eu faço, vou te auxiliar Uma linda minha lá no espelho, você sabe pra raba Sucesso no açaí Eu não te amo, sou sucesso no açaí Eu sou sua garota Eu não te amo Sou do paredão Tchau Alô, tia filha Isso é mas seu papah Isso é uma banda Mas não é só um teclado Segura a chave, vai Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro, vejo, toma E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba Vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Vou olhar pra rabada essa safada E olha pra mim, assim se comecei no piseiro Eu gosto de vencer, sei que eu faço gostos E como ali, ali, ela nos filha, você sabe pra quê? Eu sou do paredão, eu sou sua garota e você é meu pós Eu sou do paredão e se não for, segue Esse é o paredão, é uma mania, que chorou, bebê Vai indo safadinho Esse é o paredão, é uma mania, que chorou, bebê Vou chegar na raba Isso é a pegada de vaqueiro, João Gomes, que tá na voz, aqui falando de amor Falei de amor, você não entendeu E até brincou, mas quem chorou fui eu Pena que pra você era só diversão Uma noite qualquer jogou de sete são E eu me entreguei, entrei de coração E mal sabia eu que ali morava a dor Fui dar amor a quem não deu valor Por isso eu tô nessa situação Fui dar amor a quem não deu valor Por isso eu tô nessa situação Eu tô jogado nesse bar, bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Escuta aí garçom, aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar Eu tô jogado nesse bar, bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Desculpe aí garçom, aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar E no final desse filme eu já sei Ela não vai voltar E no final desse filme eu já sei Ela não vai voltar Isso é pegada de raquilo E é um nome esquerdo na voz Aqui falando de amor Falei de amor, você não me entendeu Pena que pra você era só diversão Uma noite qualquer jogou de sete são E eu me entreguei, entrei de coração E mal sabia eu que ali morava a dor Fui dar amor a quem não deu valor Por isso eu tô nessa situação Fui dar amor a quem não deu valor Por isso eu tô nessa situação Eu tô jogado nesse bar, bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Desculpe aí garçom, aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar E no final desse filme eu já sei Ela não vai voltar E no final desse filme eu já sei Ela não vai voltar Isso é pegada de raquilo Isso é pegada de raquilo Vem no piseiro do Marcelo Mirão Vem no piseiro do Marcelo Mirão Tchê, tchê, tchê Sei que quero meu perdão Brincar com meu coração Vem no piseiro do Marcelo Mirão Fingir que nada me fez Vem, cheia de sedução Pensar que me tem nas mãos Só que você é ex Não vá pensando que agora Que você chega e implora meu amor de vez Não vá querendo um espacinho, vai seguir o seu caminho, lembra o que me fez Vou te lembrar só um pouquinho, lembra aquele velho ninho que a gente fez Aquela velha nossa história, acontece que agora eu te conheci de vez Vou te lembrar só um pouquinho, lembra aquele velho ninho que a gente fez Aquela velha nossa história, acontece que agora eu te conheci de vez Só te quero como ex, só te quero como ex, só te quero como ex E não vai pensando que agora que você chega em flora, meu amor de Deus Não vai querendo um espacinho, vai seguir o seu caminho, lembra o que me fez Vou te lembrar só um pouquinho, lembra aquele velho ninho que a gente fez Aquela velha nossa história, acontece que agora eu te conheci de vez Vou te lembrar só um pouquinho, lembra aquele velho ninho que a gente fez Aquela velha nossa história, acontece que agora eu te conheci de vez É o Elvis, minha vida É o piseiro de favela Vem comigo, vem Bozão, me atende aí Tô doido pra fazer aquele amor gostosinho Dá uma recaída, vai Vamos se encontrar Um love sem compromisso pra ninguém se apegar Bozão, me atende aí Tô doido pra fazer aquele amor gostosinho Dá uma recaída, vai Vamos se encontrar Um love sem compromisso pra ninguém se apegar Nananina não, nananina não dá O teu melhor amigo ocupou o teu lugar Nananina não, nananina não dá O teu melhor amigo ocupou o teu lugar Porque eu adoro sentar, eu adoro quicar Eu adoro sentar, eu adoro quicar Porque eu adoro sentar, eu adoro quicar Eu adoro sentar, eu adoro quicar Eu é o Elvis, minha vida É o piseiro de favela Vem comigo, vem Chama Bozão, me atende aí Tô doido pra fazer aquele amor gostosinho Dá uma recaída, vai Vamos se encontrar Um love sem compromisso pra ninguém se apegar Bozão, me atende aí Tô doido pra fazer aquele amor gostosinho Dá uma recaída, vai Vamos se encontrar Um love sem compromisso pra ninguém se apegar Nananina não, nananina não dá O teu melhor amigo ocupou o teu lugar Nananina não, nananina não dá O teu melhor amigo ocupou o teu lugar Porque eu adoro sentar, eu adoro quicar Eu adoro quicar Porque eu adoro sentar, eu adoro quicar Eu adoro sentar, eu adoro quicar Vem comigo, 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 vem E aí 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 E aí